A dieta é um ponto extremamente importante para o cão, porque ele só pode receber a insulina depois de comer. E para o cão ou para o gado, eles não podem comer o tempo todo, assim, comer, não comer o tempo todo, comer além do que precisa. Eu fiz um cálculo para um cão de 5 quilos e para um gato de 5 quilos. O cão de 5 quilos, em uma ração, assim, ele tem que comer uma ração específica, que é a ração diabética. É uma ração que foi formulada exclusivamente para cães e gatos diabéticos. Tem a versão de cão e tem a versão de gato de um tamanho de, se eu não me engano, 1,5 quilo ou de 10 quilos, dependendo da marca do fabricante. Então, eu fiz aqui um cálculo. Um cão de 5 quilos, ele só pode comer 92 gramas de ração, dessa ração terapêutica. Nada além. Ah, pó de petisco? Não. Pode biscoitinho? Não. Pode aquele osso defumado? Também não. Somente a ração. Há um adendo que o cão vai comer às, por exemplo, 6 da manhã e 6 da noite. Ele pode, sim, fazer um lanchinho nesse meio teu. Um cafezinho com batata, cenoura... Batata não. Está mentindo. Chuchu, abobrinha, vagem ou quiabo cozido. Por que chuchu, abobrinha, vagem ou quiabo? Porque é rico em fibra e essa fibra vai ajudar a controlar a diabetes. Não é dar um quilo de abobrinha ou um quilo de vagem. Não. É uma porçãozinha pequena, apenas para dar aquele cafezinho da tarde mesmo. É apenas um gana bobo para dar uma ajudada na regulação da glicemia. Enquanto que nos gatos, um gato de 5 kg pode comer apenas 52 gramas de ração terapêutica. Você vai pegar esses 92 gramas para cães, vai partir em duas porções, de manhã e à noite, com o intervalinho de um lanchinho, com chuchu, abobrinha, vagem ou quiabo cozido, apenas em água ou no vapor. E conta que os gatos, assim, o cálculo para 5 kg, vai comer 52 gramas. No caso do gato, vai pegar essas 52 gramas e vai partir em 3, em 4 ou em 5 vezes, de acordo com a quantidade que o seu gato come por dia. Dá uma porção de manhã, uma porção antes do almoço, uma porção depois do almoço, uma porção à noite. E assim, ele vai comendo, durante todo o dia, aquela quantidade que ele pode comer. Ah, eu vou dar 52 gramas para o meu gato. E ele chora, até o dia todo pedindo comida. O que eu faço? Não faz nada. Pega a porção, separa um pouquinho e dá para ele como um biscoitinho. Dentro daquela quantidade. E se o seu cão tem 10 kg, o médico veterinário que te atender, vai fazer o cálculo para o seu cão de 10 kg. Aí, se você tem 1 kg, vai fazer o cálculo para o cão de 1 kg. Vai vir na receita a dose da insulina, a quantidade de ração que ele tem que comer. Então, muita atenção com as doses de insulina, com a seringa e com a quantidade de ração terapêutica que o seu cão ou gato vai comer. Por quê? Porque se ele comer muito, a insulina que foi calculada para ele, não vai dar conta. Então, ele vai ter um pico de glicose, como se não estivesse recebendo insulina. Então, ele vai ter um pico de glicose, como se não estivesse recebendo insulina. E aí